Ali onde aparece o trânsito, a regularização vai dizer, você espera, você passa primeiro, passa primeiro esse, passa depois aquele, para então tornar o trânsito fluido. Com o propósito de conhecer os serviços de viação e trânsito, a Organização Pioneiros Agostinho Neto efetuou uma visita guiada às instalações da Direção Nacional de Viação e Trânsito. Durante a visita, os pequenos pioneiros tiveram o privilégio de serem agentes reguladores de trânsito por um dia. A pequena Antônia Manuel alega ter gostado da visita e que deu para obter conhecimentos sobre os sinais de trânsito. Eu gostei muito porque estou aprendendo muito mais, também, pelo menos quando eu sair para a rua, já sei, vou ensinar os meus colegas. Gostei do guiché, no guiché é onde tudo começa, onde as pessoas trazem o seu documento, quando querem tratar, a sua carta de condução, começam ali, ou quando querem renovar. Já o secretário provincial da OPA, Gelson Bravo, mostrou-se satisfeito com a visita e avançou as próximas atividades a serem realizadas. Nossa visita aqui, consequentemente, também, para que possamos formar os polícias pequenos, que vão ajudar no ordenamento do trânsito a nível da província de Luanda. Esta atividade vai continuar a se efetivar nas outras instituições, quer públicas, quer privadas, porque começamos já a dar o pontapé de saída naquilo que é as festividades dos 60 anos da Organização de Pioneiros Agostinho Neto, aqui, a nível da província. Para o mês de junho é muita alegria, é muita pipoca, é muitos docinhos, é muita festa, é euforia, porque, mais uma vez, as crianças da província de Luanda, e não só, poderão celebrar a jornada junho-criança, que terá o seu início, no dia 1 de junho, até 16 de junho, que é o dia da criança africana. Mas nós, enquanto Luanda, para nós, todos os dias, são dias das crianças da província de Luanda.